Música Gente, tudo bem? Enfim, eu vim mostrar pra vocês o kit de roupinha e acessórios de balé da Ana Luísa Eu demorei um pouquinho pra gravar esse vídeo, gente, porque eu não queria gravar assim Na verdade, eu queria mostrar direitinho pra vocês, queria aparecer no vídeo Só que esses dias eu tava ruim, eu tive crise de enxaqueca, eu tava com a garganta ruim Tava com a cara daquele jeito, sabe? Então eu decidi que mostrar assim é até melhor, sem eu estar aparecendo Porque eu consigo mostrar com mais detalhes os produtinhos aqui pra vocês Então todo esse kit aqui, gente, olha só que graça A Ana Luísa ganhou de presente da nossa prima, a Jaque Gouveia Ela é professora de balé, ela tem o estúdio Brisset, tem a página no Instagram também Tá bom? Então depois que vocês verem o vídeo, desce um pouquinho aqui pra descrição Que eu vou deixar lá o link do Instagram dela, tá bom? O contato, pra caso vocês terem interesse em conhecer o trabalho dela um pouquinho mais Vocês conhecerem lá a página dela, só clicar que já vai direto pro Instagram dela, tá bom? Então eu vou mostrar pra vocês todas essas coisinhas aqui Lembrando, gente, que ela vende, tá bom? Todo esse kit, tudo que eu vou mostrar aqui pra vocês ela vende Inclusive tem um acessório bem fofo Que eu já quero começar por ele, que é esse acessóriozinho aqui de colocar no coque Da bailarina, é muito bonitinho, ela vende separado também, tá? Então quem quiser ir adquirir este produtinho pra deixar a sua bailarina ainda mais charmosa Entre em contato com ela que ela te passa direitinho as informações, tá? Tem todas as cores e fica muito, muito, muito fofo mesmo, tá bom? Então vamos lá Vou começar por aqui, falei que é por ali, mas vou por aqui Ela deu esse bórezinho aqui Bórezinho clássico, né? Rosinha Ela deu a opção de escolher preto ou rosa Mas, né, como toda mãe de primeira viagem, mãe de menina que ama rosinha, ama balé Eu quis tudo rosinha Mas na escolinha da Ana Luísa eu poderia colocar o preto também Até falei pra ela que depois eu vou até querer encomendar um kitzinho preto Pra tá variando, né? Mas se bem que não tem tanta necessidade Porque a aula de balé da Ana Luísa é uma vez na semana só Então dá pra lavar de boa roupinha Não é aquela coisa que precisa lavar correndo, né? Pra poder usar no outro dia Aí aqui a gente tem a sainha Ó, que gracinha, gente Esse da Ana Luísa eu acho que é tamanho PP Olha que bonitinho a sainha E o bórezinho Aí aqui a gente tem a meia Ó, a meia calça Que é assim Tá aqui desdobrada que a Ana Luísa usou ontem Ó, a meia Aí aqui nós temos a faixinha do cabelo Bem bonitinho Aqui temos a sapatilha Que tá até um pouquinho suja Essas partes, né, gente? Essa da Ana Luísa é tamanho 24, tá? Número 24 E aí, gente Tem essa caixinha super linda Que é aí o diferencial da Jaque Olha só que graça Essa caixinha super fofa Ó, de MDF E aí, gente Aqui dentro dessa caixinha Que vieram essas coisinhas aqui Eu abri pra ficar mais fácil pra vocês Já deixei fora Esses dois pomponzinhos Ela colocou de presentinho pra Ana Luísa também Mas o que é do balé mesmo É isso aqui, ó A rosquinha Né, rosquinha Donets que chama Eu acho que é isso A chuchinha Pra amarrar, né Fazer o coquezinho fofo A redinha Olha só E o acessóriozinho Que eu já mostrei pra vocês Que é um charme, gente É um charme Muito fofo mesmo É, no primeiro dia Que a Ana Luísa teve aula de balé Que ela foi com a roupinha Eu não consegui tirar foto dela Porque a professora Não conseguiu tirar Na verdade Quando ela voltou pra casa Ela já tava sem a roupinha E eu acabei não tirando Mas eu vou postar Uma foto bem linda dela Lá no Instagram Pra vocês verem Como é que fica fofo Com esse negocinho aqui No cabelo Esse acessóriozinho aqui Tá bom E aí vocês já aproveitem Entra lá no meu Instagram Vocês olham a foto Vê tudo bonitinho E já aproveitem Entra no Instagram da Jaque Pra vocês verem também Como é que funciona lá O trabalho dela Como professora de balé As aluninhas É a coisa mais fofa, gente Muito fofo mesmo Tá E a Jaque Ela é de diadema Então pras mamães aí De diadema Que tem interesse Em colocar a filha no balé Ainda não comprou roupinha Ainda não comprou acessório Aproveita Tá bom, gente Já entra lá Pra vocês estarem conhecendo Quem sabe fazer aula aí Né Colocar a filhinha de vocês Pra fazer aula com a Jaque É tudo muito fofo Tá bom E eu sempre, né Super recomendo Né Super indico O trabalho da Jaque Não é de hoje Né Ela é minha prima Ela é bailarina já Há muito tempo Né Eu sempre fui apaixonada Por balé também Então Eu sempre falei pra ela Que se ela morasse por aqui Com certeza a Ana Luísa Ia fazer aula com ela Mas como a Ana Luísa Já tem aula na escolinha, né Então Tá tudo certo E aí Ela deu esse kit Pra Ana Luísa Que eu fiquei muito, muito, muito feliz Porque é realmente muito lindo E eu sempre sonhei Com esse momento, né De ter uma filha E colocar a filha no balé Vocês me acompanham aqui Há um tempo Sabe o quanto eu sonhei Com a maternidade Né E esse momento de balé Pra mim é muito fofo Muito bonitinho Um momento muito desejado E eu fiquei super feliz Com essas roupas aqui Com o kitzinho E eu espero que vocês também Tenham gostado Tá bom, gente? Então é isso Um beijo Não se esqueçam de se inscrever Aqui no canal De seguir a Jaque Lá no Instagram também Tá bom? E curtir o vídeo Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau